Música Meu grande amigo essa feira, Adilson Torentino, diretor de toda essa estrutura, de todo o roteiro. Tá aí controlando os competidores, conversando com os tropeiros, até a parte artística, junto com a comissão organizadora. Mais um ano, que o Torentino faz um belíssimo de um trabalho, por isso que o Valentim Gentil vem crescendo cada dia mais no cenário do rodeio nacional. E através do Torentino tem todo um time. Começar com você, Torentino, a gente sabe que dirigir um rodeio desse porte não é fácil. Cantores de nível nacional, competidores de nível nacional, mas com muita garra e paixão pelo que você faz, mais um ano você tá brilhando junto de toda a comissão organizadora no rodeio de Valentim Gentil 2019. Boa noite, Vaguinho. É que nós, mais uma vez aqui, né, todo ano aí o Vaguinho animal, marcando presença na festa. É, que nem você falou, organização é difícil, porque tem muitos detalhes, né, e como eu já fui competidor, eu sei como é que é as coisas, então o povo quer coisa boa. Boi bom, pião bom, ah, mas, não, tem que ter pião bom e boiada boa, enfim, tudo, estrutura. Então, nós trabalhamos incansavelmente aí, há três meses atrás ou quatro, em busca de melhor, e todo assim, todo ano, superar o ano de trás. E o ano que vem, com certeza, melhor. E aqui nós, tem as melhores boiadas do Brasil, o meu pião tá aqui, nem todos, porque teve uns rodeios que bateu junto, mas, e tamo lutando aí, feliz por você tá aqui, na festa, que pra nós também é uma satisfação muito grande. E hoje aí, é brilhantar mais uma vez, casa cheia, se Deus quiser. Bom, pro povo entender, é dormir pouco e trabalhar muito. Nossa Senhora, acorda cedo, é muita coisa pra fazer, e a gente tem uma responsabilidade, né, responsabilidade com o povo de Valentim, e dos amantes do rodeio. E eu faço, assim, falando a pura realidade, eu faço, é por amor o que eu faço mesmo, de ver as coisas bonitas. Às vezes, que nem ontem, teve um errinho aqui, outro ali, a gente já vai dormir meio triste, magoado pelo que aconteceu. Mas hoje, conserta. Não, conserta. É isso aí. Sempre, gente, superando expectativas, em nome dos competidores de rodeio, que tem que ser valorizado, mesmo como o Valentim Gentil valoriza. Valentim Gentil, 2019, Torentino, diretor do rodeio, pra vocês, do SBT. Gente, um dos maiores competidores do Brasil, como a gente fica feliz de encontrá-los, junto da família, pra ver que competidor, gente, hoje, né, mais como antigamente, hoje, o peão, literalmente, o competidor, ele priva pela família, priva pela esposa, o ganha-pão, acabou, eles pegam a família e vão embora. Ninguém é melhor pra você estar falando hoje do nível do rodeio de Clementina. E o que se tornou o rodeio, né, pra todos os competidores, que hoje, literalmente, se tornou uma família, né, Caí? É isso. A gente tem que trazer a família, né, porque a família é a base de tudo da gente, né? É esteio, né? É esteio. E a gente, talvez, sai de casa quando vai muito longe, até agradeço quando dá certo os rodeios perto de casa, que aí a gente dá pra levar a família. E vamos falar agora como é que tá o nível do rodeio de Valentim Gentil, como é que tá a sua colocação, o que você espera até a última montaria de hoje, porque, meu irmão, o rodeio é igual com futebol, vai ter os 48 segundos do tempo, meu irmão. A rodeio é boiada-puladeira, o nível de peão alto, com os meninos jovens começando, montando bem. Eu tô bem nas provas entre os 10 aí, ver se manter pra tentar buscar a busca da fivela de campeão de Valentim Gentil. Então, resumindo, aqui abrir a porteira, serão 8 segundos, vai ser o teu limite, e dali só Deus sabe o que vai acontecer. É, só Deus sabe. É, focar muito, pensar na minha família, e o importante é a saúde, né, pra tentar buscar montar bem. Me apresenta pra todos os telespectadores do SBT, do rodeio agora, como é que chamam essas duas bênçãos que Deus te deu? Ana Clara e Paulo Henrique. Você vai torcer pro papai? Sim. Você também? Fala sim. Então, em nome de todas as crianças do Brasil, principalmente vocês, crianças que amam o rodeio e torcem por essas feras aqui, ó, que quem abre espetáculo, quem dá o verdadeiro espetáculo, são esses meninos aqui que arriscam a vida, em cima de um lombo, de um touro, de até uma tonelada. Então, que as comissões valorizem cada dia mais esses competidores, porque eles, sim, são os verdadeiros artistas da festa do peão. E vocês, telespectadores, dê valor nessa raça chamada de peão de rodeio. A hora que abrir essas porteiras, três, quatro de cada lado, tem que ter um narrador que tenha garganta, tem peso na voz, porque o competidor que tá em cima, ele escuta tudo, a galera que tá querendo aqui bancar, tem que vibrar, tem que torcer. E o competidor, quando escuta o nome dele, o cara vai arrepiando, e às vezes ali, aquele detalhe que o narrador fala, ele consegue segurar mais um segundo e consegue vencer os oito segundos. Essa fera aqui vai ser o grande narrador dessa festa, que responsabilidade, hein? Ô, Wagner, boa noite a você, né? Grande abraço a você e a todos que estão nos assistindo. É uma grande responsabilidade, você é um grande profissional, também sabe o que a gente faz aqui, nós fazemos com amor. E nós somos um dos grandes incentivadores para que os peões se fortaleçam em cima do boi, e consigam, às vezes, até chegar ali numa parada. Então, isso é muito bom, e nós estamos vivendo aqui o nosso terceiro Valentim Rodeio Show, que é uma festa maravilhosa. E o locutor faz parte de tudo isso, porque ele é uma chave principal para o rodeio acontecer. A turbina vocal já tá aquecida, né? Graças a Deus, ô, Wagner, graças a Deus, eu tive problema de saúde, fiquei afastado aí um tempo, e esse ano Deus tem abençoado muito. Muitas coisas boas têm acontecido. Nós que somos do rodeio, temos a nossa fé em Nossa Senhora Aparecida, e sempre acompanhado pelo nosso Deus Pai Todo-Poderoso. E tá dando tudo certo, graças a Deus, tamo junto, garganta tá a 100 por hora, pegamos na quinta-feira, fizemos nossos barulhos e vem vindo, e graças a Deus, nada de roquidão e perfeitamente estamos trabalhando aqui. Então, agora, pra homenagear todos os amantes, simpatizantes do rodeio brasileiro, e você que gosta de um bom verso, vamos deixar essa fera aqui, porque daqui a pouco ele que vai estar aqui dentro dessa arena, abrilhantando não só o rodeio de Valentim Gentil, mas principalmente, gente, valorizando essa raça, a gente tem que tirar o chapéu, porque são os competidores de rodeio, os peões de rodeio. Então, com vocês, essa fera fica aí. É muito bom falar pra vocês, eu digo mais ou menos assim, uma coisa eu digo pra vocês, se você não gosta de jogar truco, não senta na mesa pra não levar um seis, você pode voltar pro ventre da sua mãe, mas não volta pro braço da sua ex. Valeu, galera!